Vamos testar se o nível tá bom, né? Vamos colocar água lá. Tem que testar, né? E aí, pessoal. Tudo água aqui. Um centímetro só, tá vendo? Tá vendo aí, ó? Aqui tá tudo seco, ó. Seco. Ó. Tá vendo aí, ó? Ó. Vamos botar água pra lá. Vou botar pra lá pra pôr ver aí. E ver já água descendo, ó. Só tudo aqui, ó. Sinal que tá perfeito. Beleza? Olha aí. Gostou da ideia? Olha aí. Mata a sigla. É isso aí. Não se esqueça. Nível. Aí esse. Esse. E esse tem que tá igual. Só baixa aí. Ou um centímetro. Ou um centímetro e meio. Você que vai dizer aí. Conforme seja o tamanho do banheiro. Tá certo aí? Olha a água toda aqui, ó. Como vocês podem ver. Aqui tá seco, ó. Ainda aí, ó. Tá seco. Tá seco. A água tá toda aqui, ó. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Eu botei o cano aqui. Vou colocar água, né? Ó. Só um centímetro, pessoal. Não precisa botar muito, não. Às vezes você bota muito... Muito grosso aí. É que não vai colocar a cerâmica. Porque é aquela coisa descida, feia. Entendeu? Ó. Vou mostrar pra vocês que não precisa tanta queda. Só baixa um centímetro. Ó. Olha a água aí. Vendo aí. Olha a ideia, pessoal. Só um centímetro aqui, ó. Foi suficiente. Eu botei o nível tudinho com 60. Eu botei 61, 60, 60 e 60. Entendeu? Quando for botar a cerâmica, você não vai ter problema. Porque essa é a única que ela vai encaixar direitinho. Entendeu? Não vai ter esse problema de você estar colocando a cerâmica. E dá problema, entendeu? Olha aí. Aí é tudo sequinho. Ó. Show de bola. Toda a água foi embora. Olha aí. Ó. Sequinho. Ó. Colocar mais, né? Ó. Precisa botar um livro. De necessário, né? A ver que o capo te bota três centímetros de queda. Quatro centímetros de queda. A ver que coloca dois. Entendeu? Um e meio, um centímetro é suficiente. Ó a carreira d'água aí, ó. Ó. Corre de cá. Ó. Tem que mostrar. Tem que... Tem que... Tem que mostrar... Tem que mostrar... Tem que mostrar o pau, né? Nada de esconder... Nada de esconder... Dentro de quatro paredes. Entendeu? Olha aí. Beleza? E aí? O que você acha aí? O que vocês acham? Merece like? Merece aí... É você se inscrever ou não? Né? Então, é esse o trabalho. Com certeza, você quando for bater um nível de banheiro agora, de ralo... Você já sabe, né? Bota quatro níveis. Mas você bater com cinquenta. Você vai medir cinquenta o ralo. Né? Se o ralo tá com cinquenta... Você bota pra quarenta e nove lá. Entendeu? Um centímetro desce. Beleza? Fui bem claro aí? Entendeu? Então... Fique com Deus. E até mais. Tchau.